Olá, meus amigos! Bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, ensinar vocês a manipular três energias distintas, três números distintos que são capazes de te fazer atrair e te conectar com uma frequência de dinheiro, de prosperidade. Os três números que mais atraem dinheiro, que mais atraem prosperidade. Como usar, como manipular e como identificá-los também aqui, tá bom? Bom, antes, porém, quero pedir a você que não é inscrito nesse canal, que se inscreva por gentileza, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, deixe o seu curtir e aguarde sempre novidades. Meus amigos, vamos pensar da seguinte forma, toda vez que eu disser número aqui, você esqueça o algarismo. Não estamos falando de algarismos, estamos falando de forças, de energias, de frequências, de vibrações, de poder. cada número desse que eu vou listar aqui, você consegue manipular diariamente, você consegue se conectar com isso. E uma vez que você conseguir fazer do jeito que eu vou te passar aqui, fica até o final desse vídeo que você vai aprender, eu tenho certeza. Se você conseguir fazer dessa forma, eu tenho certeza absoluta que você vai atrair pra você muito dinheiro, muita fartura, muita prosperidade. Imagina você conseguindo, com as suas ações, abrir realmente com portas aí de prosperidade, de dinheiro, bater nas portas e as portas se abrir pra você, fechar negociações, vender coisas, ganhar dinheiro, ganhar comissões, fazer realmente o dinheiro fluir e surgir na sua vida. Pois é, é disso que nós vamos falar e hoje nós vamos manipular três energias distintas aqui, da numerologia cabalística. Eu já lhe adianto aqui, você não vai ouvir esse tipo de coisa em qualquer outro canal de numerologia e nem em cursos de numerologia aí de R$200, tá? Presta atenção, fica comigo até o final, que nós estamos falando de física quântica na prática. Meus amigos, o primeiro número, o primeiro algarismo não, né? O primeiro número que nos conecta com uma força de atração de dinheiro é o número 1. Por quê? Pense no 1 como uma força, um poder que está diretamente ligado com atitude, com ação, com pioneirismo, com iniciativa e com realmente sair do lugar, se mexer, se movimentar. O número 1, essa força, esse movimento que está implícito, essa frequência que está carregada dentro, né, desse número aí, é capaz de fazer com que a nossa vida ande. Quando você se conecta com a força do número 1, é quando você resolve tomar atitudes na sua vida. Quando você olha pra sua vida, por exemplo, e não aguenta mais e não suporta mais ficar ganhando pouco, e não suporta mais, por exemplo, viver uma situação de falta, uma situação de escassez, uma situação em que você não está realmente feliz financeiramente falando. Nessa hora, quando você se conecta ao número 1, você resolve agir. Quando você dá os primeiros passos aí, o universo entende que você quer sair daquela situação e ele te abençoa. Ele consegue fazer com que você... Ele, como é que fala? Ele dá o aval desses passos que você deu. Você dá os primeiros passos, o universo vai atrás. Falando, não, pera aí, ele agiu. Então, ela tomou atitude, ele tomou atitude. Então, agora eu vou ajudar. Exatamente assim. Quando você resolve sair do lugar... Não, pera aí. Amanhã eu vou acordar cedo e vou tomar uma atitude na vida, eu vou tentar outro emprego, eu vou tentar outra porta, eu vou mudar de vida, eu vou dar um jeito, eu vou procurar uma ajuda, eu vou fazer algo. Quando você toma essa atitude e realmente age, você está manipulando a força e a energia do arquétipo universal do pioneirismo, o número 1. Esse arquétipo é capaz de te conectar com uma força de atração gigante, tá? Gostou de saber do número 1? Presta atenção. O próximo número aqui, no final eu vou fazer uma... Vou falar de uma forma geral para os três e você vai gostar bastante. O segundo número aqui, que também nos conecta com uma força de atração de prosperidade, é o número 8. E 8, eu não digo aqui como algarismo, você já sabe disso, mas 8, ele tem o poder, né? Ele está diretamente ligado com êxito material, mas também ele está ligado com justiça. Portanto, se você, por exemplo, tomar as atitudes do número 1, vai lá e faz e acontece e tal, e toma, arregaça as mangas e começa a pôr a coisa para funcionar. O número 8, automaticamente, começa a agir nesse processo, por quê? Porque existe um processo de justiça, ou seja, aquele negócio, você plantou, a justiça divina começa a te abençoar, ou seja, você está plantando, o número 8 começa a vibrar nesse sentido para fazer, dar andamento a esse processo para que você tenha a colheita, né? Pegue, colhe, colha os frutos, melhor dizendo. O número 8, quando ele está ativo, a gente se conecta com uma força de justiça tão grande que tudo que a gente põe a mão para fazer, dá certo, vira ouro. Em vídeos anteriores aqui, eu já falei de um código numerológico que exemplifica o número 8 carregado, impregnado do elemento terra, ou seja, o 8 de ouro. Dentro dos oráculos aqui, dentro dos arcanos do tarô, o 8 de ouro é um número que representa abertura de caminhos, abertura e construção, o aprender de uma nova profissão, o lapidar, sabe? Aquela coisa de realmente pegar o diamante bruto e lapidar ele para você conseguir chegar, transformar aquilo em algo muito valioso. Esse é o 8. Quando a gente direciona essa força do número 8 para o elemento terra, ele se transforma nesse 8 de ouro, no número 71. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o 71. Quando você ativa esse código na sua vida, você atrai o dinheiro, a abundância, a prosperidade. Se você não assistiu, corre lá, volta aqui em alguns vídeos e dá uma olhada nos comentários, depoimentos de muita gente que conseguiu resultados extraordinários só por manipular o 71 da forma correta. Número 8. Acompanhe comigo, número 1 e número 8. O terceiro e último número que eu quero dizer hoje aqui para vocês, que tem uma forte atração de dinheiro, de prosperidade, você, eu tenho certeza absoluta que você não imaginava que fosse esse. Pois é, mas é ele mesmo. O número 9. O número 9, ele é temido, né? Dentro da numerologia, nossa, o ano 9 vai ser um ano de finalização, destruição, as coisas acabam, as coisas terminam, né? O ciclo se fecha e a coisa fica feia, eu sofro, né? Muita gente tem medo do número 9, mas a verdade é que o número 9, ele é o arquétipo universal da perfeição. Dentro da numerologia cabalística, o número 9 é o número da perfeição. Quando nós manipulamos o número 9, nós colocamos em prática a mensagem de Jesus. Lembra da mensagem de Jesus? Qual era a mensagem? A mensagem maior de Jesus ali era a gente amar o próximo como a nós mesmos. 9 é o número do altruísmo. Quando a gente coloca o 9 em ação, a gente passa a praticar a mensagem de Jesus, a gente passa a se importar com o próximo, ser altruísta, fazer o bem, ajudar as pessoas, nos conectarmos com essa força de altruísmo e de cuidado. Quando a gente faz isso, essa justiça do número 8, que já está ativa, e aquela iniciativa do número 1, que a gente já saiu do lugar, ela se funde. E o 9 vem selar esse pacto, certo? Melhor dizendo, ele vem selar, ele vem confirmar essa manipulação energética desses três números apenas. E por quê? Porque toda vez que a gente resolve tomar uma atitude em relação a dinheiro, eu já no final das contas, tudo, a gente sempre está vendendo alguma coisa, seja um produto, seja um serviço, seja o nosso tempo, seja algo, dinheiro só chega nas nossas mãos por meio de alguma venda, mesmo que você não seja um vendedor. Não, professor, eu trabalho na empresa lá, eu entro de manhã, saio de tarde, bato meu cartão, trabalho lá 40 horas por semana, sou CLT, 44 horas. Você está vendendo o seu tempo. No final das contas, tudo vai resultar em uma venda. E se a gente entender que o consumidor final, aquele que está comprando o nosso produto, seja o nosso serviço, seja o nosso tempo, seja qualquer coisa, o consumidor final, ele é uma pessoa. Se a gente se importar com aquela pessoa como se estivéssemos fazendo realmente o bem para ela, se a intenção maior for fazer o bem, for abençoar aquela pessoa, for ajudar, for fazer alguma coisa, mesmo com o nosso trabalho, o seu trabalho é o quê? Você trabalha numa empresa, às vezes carimbando uma embalagem, fazendo alguma coisa muito operacional que você talvez ache que não tem tanta importância, ah, meu lugar aqui não tem nada não, eu só fico aqui o dia inteiro martelando, carimbando aqui, eu não faço falta. Se você tomar essa atividade, tendo em consideração que a pessoa que vai receber aquele objeto que você manipula, ela vai estar sendo abençoada por aquilo, você está cumprindo a mensagem de Jesus e ativando na sua vida o número 9. 9 é o número da perfeição, é um dos números mais fortes de atração para a prosperidade, as empresas mais prósperas do planeta, do planeta, preste atenção, uma das empresas mais prósperas do planeta, elas têm em sua numerologia pessoal, na numerologia empresarial ali, por assim dizer, o número 9 em ação, lá no número de expressão, lá nos números de ação mesmo. Essas empresas faturam muito, por quê? Porque o 9 é o número de pensar no próximo, é o número da perfeição, o número do cuidado. Ah, professor, mas ele também não é o número da finalização? Ele também não é o número daquilo que termina e a gente perde? É o número das perdas? Ele tem esse viés de finalizar, mas não de finalizar no sentido de terminou, no sentido de concluiu, ele tem esse viés de finalizar no sentido que concluímos uma fase daqui, passamos para outra, avançamos, ele é um número que cresce, é um número, é uma força que evolui, tá? Então, esse é o número 9. Tá vendo, meus amigos? Isso é numerologia cabalística na prática, manipulação energética. Pra você manipular esses números aqui, você não precisa necessariamente ter um mapa numerológico, ter uma assinatura de poder, ou fazer mantras, ou fazer malabarismo, rezar, orar, dar três pulinhos, né? Não precisa, por quê? Porque nós somos forças, nós somos energia. Nós estamos diretamente ligados e nós estamos constantemente nadando nessa água, nesse universo, por assim dizer, que é puramente energético. Tudo é frequência, tudo é força. Se eu me conecto com essas frequências diretamente ligadas a dinheiro, como eu disse pra vocês aqui, aí vai ter gente que vai falar, professor, você já falou em outros vídeos que os números que atraem dinheiro é o 3, o 5 e o 8. Sim, 3, 5 e 8 são números de atração pra dinheiro, que são números que movimentam forças para prosperidade. Esses números que eu disse aqui, o número 1, o número 8 e o número 9, são números que estão diretamente ligados a uma força de prosperidade que depende exclusivamente da gente. Porque se você não agir, não tomar posse de algumas coisas, não tomar as atitudes certas pra você prosperar, que é ativar o número 1, você nunca vai prosperar. Por quê? Porque as coisas não caem do céu e isso não é uma crença limitante. Isso é uma verdade. Se você não se mexer, não trabalhar, não vai acontecer. Se você não entender essa força da justiça, ou seja, do número 8, que tudo vai no seu tempo, que é plantando que você vai colher. Porque se você não entrar nessa vórtice normal aqui, você também não colhe nada. E se você não entender que no final das contas a gente precisa pensar no próximo, abençoar o próximo com algo que a gente faça, que o nosso dinheiro vai vir a nós, a partir do momento que a gente abençoa outras pessoas com dinheiro também, você não consegue prosperar se você não entender esses pontos. Então, isso é numerologia cabalística na prática. Isso aqui que eu estou dizendo faz parte do nosso programa de alteração energética. É como eu sempre digo aqui, por um paradigma, por um viés numerológico, a gente coloca tudo isso em prática quando você adquire um mapa numerológico cabalístico pessoal. Professor, você acabou de dizer que não precisa ter mapa para ativar isso? Exatamente. Se você quiser manipular isso aqui, você não precisa ter mapa numerológico. Mas, se você tiver um mapa numerológico, uma assinatura planejada, com seus números harmônicos em ação, com todos os seus arquétipos pessoais ativos ali, você vai ser um para-raio de dinheiro, de prosperidade e de sucesso. É isso que acontece diariamente. É isso que acontece com pessoas que manipulam a numerologia cabalística da forma correta. Não acredita? Dá uma olhada. Clica nos links abaixo aqui, lá do meu Instagram, página do Instagram do professor. Está aqui embaixo o link. Vejo tanto de depoimento de pessoas que já têm seus mapas, já conseguiram sucesso, que as portas se abriram, estão ganhando dinheiro, estão empreendendo, estão fazendo a vida fluir e acontecer por meio da numerologia cabalística. E você aí, perdendo tempo. Então, meus amigos, última chamada aqui para o mapa numerológico para esse ano de 2020. Já está chegando o dezembro. Se você encomendar esse mapa muito para o meio do mês de dezembro, você só vai receber o ano que vem. Entendeu? Então, ainda dá tempo de receber esse ano, receber em dezembro ainda. Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, que está aqui na descrição. Peça hoje mesmo. E você que ficou até o final, meus amigos, gostou desse vídeo? Bom, deixa um comentário aqui, porque essas pessoas que ficam aqui 13 minutos, 14 minutos quase aqui, são pessoas que eu considero meus amigos. Eu quero que você vá lá no meu Instagram, seguir e interage comigo lá no Instagram, porque ali eu respondo as pessoas, eu converso, eu marco as pessoas nas postagens. Ali, a gente mantém uma relação um pouco mais próxima, né? Aqui é muito distante, lá é um pouco mais próximo. Então, você que é meu amigo, fica até o final dos vídeos, deixa um comentário aqui. Fala, professor, fiquei até o final. Gostei do vídeo? Não gostei do vídeo, professor. Não faz mais vídeo assim, não. Deixa aqui, eu quero saber a sua opinião. Sabe por quê? Porque você, o principal motivo de eu estar aqui fazendo vídeo é pra você. Se isso aqui não funciona, se você não gosta, tem que mudar e fazer diferente, tá bom? É isso, meus amigos. Gratidão por ter ficado aqui. Fiquem com Deus e aguardem sempre novidades. E aí E aí